Agora, sempre vou fazer dublagem de vídeo e ficando já em casa, já mais calma e tranquila, eu posso comentar o que eu estava vendo, esse meu passeio. Então, estamos no topo do prédio 2000 ainda, a segunda parte desse vídeo do meu passeio e eu mostrando a arquitetura daqui. Aqui, cada prédio, cada casa é uma obra-prima. Tem muitos caboverdianos trabalhando fora, às vezes 10, 15, 20 e até 30 anos na Europa. É um trabalho muito duro e as pessoas gostam de juntar dinheiro para depois construir casa na sua terra. E muita gente que volta, muita gente que volta à sua terra natal, às vezes os filhos e até netos nascidos na Europa, nos Estados Unidos, voltam. Esse país, sim, não tem recursos naturais, não tem riqueza, mas tem riqueza. É um seu povo, seu povo que construiu as cidades tão lindas, até sem água, com falta de água potável, tem vida bem organizada, tem vida bem linda. E eu admiro muito esse povo. Aqui, eu estava falando com o Stefan hoje, ele me explicou que eles limpam água do esgoto para usar na agricultura. Água que vem do esgoto, eles transformam e usam para alimentar plantas e flores nas cidades. Olha que vista de Monte Cara. Aqui, dá para ver praia, cova de Inglesa, na frente. Aqui, estamos em Monte Sossego. Esse bairro se chama Monte Sossego. Aqui, nasceu, olha que beleza. Olha, gente, é a primeira vez que eu estou gravando essa vista. E esse prédio lindo, também verde. E, assim, esse bairro é um dos bairros onde nasceu o Mindelo, o espírito do Mindelo. Ribeira Bot, é um bairro mais antigo, eu acredito. E Monte Sossego. Aqui tem muito espírito da história, mas a arquitetura é moderna. Antes era mais estilo colonial, agora é mais moderno, como é esse prédio. Esse prédio também é obra firma. Esse verde, prédio verde. A cidade do Mindelo é assim, colorida e muita planta. Eu, que não sabia de onde vem essa água, mas é bom limpar e a água passa por tratamento. Fica bem limpa, água do esgoto. E vem para alimentar flores e árvores da cidade. E a cidade, desse jeito, tem vegetação e fica mais, mais linda até. Porque aqui tem muita falta de água. E para beber, água do mar, transformada. E água de chuva, também. Mas olha esse prédio, uau. Admiro o Mindelo. Admiro. Adoro. 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 Adoro.